Fala pessoal, eu sou Matheus Carvalho, GameZoeira, Curiosidade E hoje eu tô aqui pra falar uma coisa que talvez você não saiba mais Estou aqui pra falar sobre os Muppets O que são os Muppets? O que é os Muppets? Quem criou os Muppets? Fica até o final do vídeo que vocês vão saber tudo sobre os Muppets Se você não conhece os Muppets, mas gosta de fantoche Fica até o final do vídeo que você vai descobrir o que são os Muppets Então bora pro vídeo! E gente, antes de falar sobre os Muppets e os fantoches Eu vou mandar um abraço pra um amigo meu chamado Tio Marquinhos E ele faz muitos fantoches E eu espero que ele faça um fantoche para mim Pra nos vídeos eu mostrar Então gente, um abraço Tio Marquinhos Você é meu amigão aqui no meu coração Você é meu amigão E você que mora aqui na Praia Grande e quer ter um fantoche Depois do vídeo você vai aqui no link da descrição E vai ter o contato do Tio Marquinhos pra você ter um fantoche E gente, vamos começar agora Um homem chamado Jim Hanson Nasceu em 1936 nos Estados Unidos E sua família se mudou para uma cidade chamada Maryland E lá ele se apaixonou pela TV E lá ele se apaixonou pela TV E em 1954 ele foi para a faculdade E lá na faculdade uma emissora da TV estava procurando alguma pessoa que era bom em fantoches E para essa pessoa participar de um programa infantil O Jim não queria fazer isto porque ele queria ser um ator Mas topou em ser um trabalhador com bonecos E ele se apaixonou pelos bonecos E ele e o seu amigo fizeram um fantoche Um rato francês chamado Pierre E lá eles fizeram um programa chamado Sam e os seus amigos E esse programa passou em 6 anos na TV Depois ele queria fazer o seu próprio programa Programa E em 1969 ele foi chamado para fazer Vila São E já está popular há muito tempo Está até hoje na TV Contura A minha irmã assistia cocô-licó Quando ela acordava quando era criança E ele queria fazer o seu próprio programa Mas ele não conseguia Porque lá nos Estados Unidos não tinha como Ele não conseguia E ele foi até a Inglaterra para fazer o seu próprio programa 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 Em 1976 Ele fez o Muppets O show Esse era o nome do programa E os Muppets Tinha como os personagens principais O Caco O Sapo A Miss Pig A Porquinha Que era apaixonada pelo Caco O Sapo Animal Ele era um baterista profissional Não se esqueçam que eu já fiz um vlog Batendo bateria Está aqui no card Junto com alguns vídeos E É Com o Gonzo Foz O Urso O Aga Uaga Esses são os personagens principais Mas Sabe quem agora é o dono dos Muppets? A Disney É A Disney comprou os direitos dos Muppets por 6 milhões de euros Vocês sabem o que é isso, gente? Vocês sabem o que é isso? É muito din-din E Gente, se vocês não sabem o que são os Muppets É Aqui no Brasil É A gente considera os Muppets como os fantoches Que são Fantoche Que são manipulados por seres humanos Tipo Dá pra fazer meia? Olá, peixe mal Tudo bem? Que contam histórias E podem Enfeitar É Com o cabelo Olhos Óculos Orelhas Eles são feitos de espuma É E Está aqui Fotos de exemplos Desses Fantoches Então Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado É Eu vou ter um fantoche Acompanha o canal Que Se inscreve Que Que Nos 200 inscritos Que nos 200 inscritos Eu vou fazer um sorteio com vocês E a gente já está chegando em 130 E está aumentando muito rápido E eu quero que aconteça isso muito rápido também Já deixe o seu like E compartilhe esse vídeo com o seu amigo Obrigado por assistir E falou Vou filmar você igual a mamãe Meu nome é Júlia Sou faró Sou faró Quem me tem Eu vou filmar você igual a mamãe 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 Eu vou filmar você igual a mamãe